O que é isso? É rosa! Mas, Doroté, é gostar sem amassar. Gostar sem amassar. Gostar sem amassar. É isso. Respira. Gostar sem amassar. Oi, pessoal. Oi. Vocês viram, né? Bom, Doroté, aproveita e lê a sua cartinha, vai. Ok. Também estou com uma cartinha linda aqui, da Maria Clara Oliveira, que tem sete anos. E é de Cachoeira de Minas. Oh, Minas Gerais. E ela diz, oi, eu tenho sete anos e assisto vocês todos os dias. E eu gosto muito de vocês. Ai, que amor. Olha isso. Aí ela fez um desenho da gente. Olha só, Osório, quanto capricho. Uau. Não é lindíssimo? Tem todo mundo. Tem, eu estou fazendo. Até o mundo. Até o mundo, tem todo mundo. Eu estou fazendo pó, 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 pó. Estou fazendo pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. E tem também esse desenho aqui. Olha, são dois. Aqui é um... Coração. Coração, por favor, não amasse. Ah. Ai. Ah. Ai, Doroté. Tudo bem. Quando pede para não amassar, porque quer que amasse, tudo bem. Pode amassar. É rosa. Pode amassar. Tá bom. Pronto? Tá mais leve? Não. Posso ler a minha agora? Por favor. Aproveite e amasse isso aqui também. Ok. Continua aí. Bom, agora eu vou ler a carta da Luana Giovanna Nascimento Freitas, que tem 12 anos e é de Manaus, Amazonas. Escreveu assim. Oi, meu nome é Luana. Tenho 12 anos e gosto da Dorotéia. Ah, que linda. Ah, que linda. Por favor, mostrem minha cartinha. Claro que sim. Eu quero ver. E mandou beijos. Olha só a Luana, sua cartinha. Tá dá. Ai, que linda. Olha só. Olha, que linda. Ela desenhou e escreveu na mesma folha. Aqui, ó. Nossa, tá tão linda. Não é? Tá escrito pá, 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 pá. Adorei. O Ludovico tá falando. Eba! Olha. Tem o quelônio, tem a mioquinha. A mioquinha falou, eu sou mole. O quelônio. Posso ver? Claro que pode. Com as mãos. Sem amassar esse, tá bom? Porque esse aqui tem eu também. Tá bom. Eu estou aí também. Eu tô com uma roupinha rosa. Calma, Dorotéia. Luana, obrigado aí. Bom, você já sabe o que vai acontecer, né? Vai, Dorotéia. Ah, que lindo. Obrigado pelas cartinhas, pessoal. E, ó, beijo. E aí? É rosa. É rosa.